Salve, salve galerinha! Que delícia estar aqui depois dessa vitória, que delícia poder dizer que nós passamos de fase e que temos grandes chances de enfrentar o Corinthians na semifinal e isso é tudo que eu mais quero. Eu gostaria muito que o Palmeiras ganhasse esse campeonato com seu time alternativo, reserva, da base, enfim, chame como quiser pra poder esfregar na cara, não dos nossos rivais, poder esfregar na cara da imprensa. O tanto de porcaria que falaram a respeito do Palmeiras e do planejamento que o Palmeiras estava fazendo dentro desse estadual de muitos testes, de colocar a molecada, de priorizar a fase de grupos da Libertadores, porque não estávamos num grupo fácil e o calendário está uma loucura, então eu gostaria muito de poder esfregar isso na cara desses caras, seria uma delícia. Mas enfim, vamos falar do jogo, depois a gente pensa lá na frente, mas as chances de poder pegar o Corinthians também são grandes. Eu gostaria de ter esse joguinho no fim de semana, eu gostaria, não sei você, mas eu gostaria muito. Bom, vamos lá. O Palmeiras entrou aí com seu esquema de três zagueiros de novo, esse 3-5-2. Eu até achei que poderia ser uma escalação meio falsa ali, o Palmeiras jogar num 4-4-2. E até quando tem a saída de bola, o Palmeiras está alinhado num 4-4-2, né? Pensei que o Lucas Lima podia estar de um lado e o Scarpa do outro, naquela linha de quatro. O Mike na direita e o Vinha na esquerda ali, né? Enfim, não foi isso que aconteceu. O Palmeiras realmente jogou com três zagueiros, até afundando, às vezes, aquela linha de cinco para marcar. Foi um jogo, até pelos dois times jogarem no mesmo esquema, foi bem parelho, né? Com chances aí para os dois. Quer dizer, de poucas chances, na verdade, né? Um jogo mais brigado, mas o Red Bull teve chance lá com o Claudinho, né? Que, cara, ia ser uma pintura lá, o chute que ele arrumou na entrada da área. O Palmeiras teve chances com o Danilo, teve uma outra chance muito boa com o Wesley também. O nosso jogo estava passando bastante pelo Scarpa, né? O Scarpa tentou alguns chutes de fora da área, tentou alguns passes. Mas eu achei que, assim, cara, apesar do volume de jogo, da maior posse de bola do Red Bull e tudo mais, eu achei que o Palmeiras ainda esteve mais perto do gol no primeiro tempo, né? Acho que o Red Bull foi ligeiramente superior, mas em matéria de chances o Palmeiras foi mais perigoso. Já no segundo tempo, esse jogo mudou, né? Porque o Palmeiras, mesmo sem mexer a princípio, foi um time mais veloz. No primeiro tempo, a gente insistiu em alguns chutões, mas você via que quando o Palmeiras aproximava, saíam boas trocas de passes, né? Inclusive, no começo do jogo, o Lucas Lima deu um chute mascado, foi uma troca de passes interessante. E o Palmeiras conseguiu fazer isso no segundo tempo, porque foi um time mais veloz, né? O Palmeiras aproximou e já no primeiro minuto teve aquele... A festa do Boi Bumbá na área do Bragantino, que quase saiu gol lá. Gomes, Danilo, todo mundo tentou bater ali por pouco. A gente não fez o gol, mas o Palmeiras era um time mais presente no campo de ataque. O Lucas Lima começou a aparecer um pouco mais, o Scarpa começou também a acertar um pouco mais de jogadas. Os dois Danilos não fizeram um jogo brilhante, mas acho que fizeram um bom jogo. A nossa defesa é bem aí, como sempre, né? O Palmeiras sofreu poucos sustos, né? A Renan jogou muita bola e o Gomes também, quando precisou, foi bem. E o Palmeiras foi ganhando o campo, foi passando a levar mais perigo para o gol do Bragantino, até que o Abel resolveu colocar a artilharia pesada, né? Botou lá o Luiz Adriano e o Rony. Bigode e o Wesley não estavam conseguindo produzir tanto. O Bigode, eu acho que até tentou sair um pouco mais da área, ser mais participativo, mas o Wesley estava muito mal, inclusive. Teve uma bola que ele pegou, podia ter tocado de lado, quis bater para o gol. Bateu muito alto. E essa duplinha que entrou aí, a nossa dupla de ataque titular, foi importante para o gol, né? Porque o Luiz Adriano deu um belo passe para o Scarpa, que bateu... O Scarpa ganha no drible, bate a bola, resvala no goleiro, pega no travessão. E ali o Rony rústico, que nem uma minhoca atômica, se jogando todo na bola para fazer o gol. E o Rony, cara... O que dizer do Rony, né? Ele está sendo extremamente decisivo, né? O Rony está sendo o cara do Palmeiras aí, em várias competições. Então, a gente tem que ficar feliz aí, né? Com o desempenho do Rony. Agora, ajudando no Paulista também. Então, o Bragantino, depois de ter sofrido o gol... Para falar a verdade, eu acho que no segundo tempo eles não... Teve um chute de fora da área aí, que foi perigoso, mas eles não conseguiram achar espaço, né? Não conseguiram mostrar força nem para abrir o placar, muito menos para empatar. Depois que o Palmeiras fez o seu gol, ficou um jogo tranquilo. E, cara, eu acho que tem que valorizar essa classificação. Porque o Bragantino estava com o time titular, jogando dentro de casa, dentro do seu estádio. E, cara, na boa, o Bragantino, desde que o Barbieri assumiu o Bragantino já no Campeonato Brasileiro do ano passado, a hora que o time encaixou, o Bragantino teve uma ascensão muito grande na tabela. É, sim, um time muito bom. Tem um elenco muito legal. É um time que joga bem. E, assim, cara, o nosso time reserva foi lá, conseguiu a vaga. É claro, o Abel, beleza. Colocou o Rony, colocou o Luiz Adriano. Depois foi colocando um outro titular. Mas os reservas que jogaram grande parte do tempo e poderiam já ter aberto o placar. E o Palmeiras vai se tornando um visitante extremamente indigesto, né? São 12 jogos sem perder. E o time está invicto em 2021, né? Oito vitórias, três empatos. Então eu anotei aqui, para não falar besteira, 18 gols marcados e sete gols sofridos. Então, cara, eu acho que é uma vitória que tem que ser valorizada. O Palmeiras fez uma ótima... Está fazendo uma ótima campanha na fase de grupos da Libertadores. 100% aí. Temos dois jogos em casa para garantir realmente a melhor campanha da fase de grupos de novo. E no Campeonato Paulista seguimos, seguimos. Passamos. Agora, vou torcer demais. Vou torcer demais para que venha o Corinthians. O clássico é sempre legal de acompanhar. E eu acho que o Palmeiras leva aí uma... Já tem um histórico aí nesses últimos jogos que está jogando do nosso lado. O rival vem de uma derrota pesadíssima. Então eu acho que seria muito legal ter esse clássico agora. E quem sabe chegarmos a mais uma final aí, né? Eu venho dizendo que não é porque o Abel priorizou a Libertadores e fez testes no Paulista. Isso não quer dizer que ele não quer ganhar. Hoje ele colocou seu time em reserva e no banco estavam todos os titulares. Não estava totalmente amulecado ali. Então o Abel é um treinador que sabe que vencer esse Paulista vai colocar mais uma marca dele na história do Palmeiras. É mais um título para ele desde que ele chegou ao Palmeiras. E eu acho que agora a gente deve ir com força aí. E como eu falei, não acharia vexame se o Palmeiras tivesse ficado de fora. Mas conseguimos nos classificar. E eu acho que o grande prêmio por esse título... Claro, ganhar é sempre legal. Nunca escondi que eu gostaria que o Palmeiras passasse, né? Mas eu acho que o grande sabor desse título seria o calabouca que a gente daria para a imprensa, né? De mostrar que lançamos... Ano passado fomos campeões com a base, né? A base teve um peso gigante naquele título. E esse ano fizemos testes, lançamos novos garotos. Fomos ali com o time reserva, caminhando, caminhando, caminhando. E fomos campeões depois de tomar muita porrada. Então esse título teria esse sabor para mim. E para você? Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou da partida. E vambora, vambora. Vamos fazer energias positivas para que venha um clássico no fim de semana, né? É isso. Um abraço. Tamo junto e valeu.